Bem, pessoal, então vamos agora para a questão de número 6. Olha só o enunciado. O enunciado diz o seguinte, duas pequenas esferas A e B de mesmo diâmetro, inicialmente neutras, são atritadas entre si. Devido ao atrito, 5 vezes 10 a 12 elétrons passam da esfera A para a esfera B. Em seguida, a uma distância de 8 cm, separando-as em seguida a uma distância de 8 cm, a força de interação entre elas tem uma intensidade igual a... Então, olha só. Eu tinha essas duas esferas aqui, que ele diz que são idênticas, porque ele diz que possuem o mesmo diâmetro. Se elas possuem o mesmo diâmetro, logo elas são do mesmo tamanho, são idênticas. Aí você esfrega uma outra, e quando você esfrega uma outra, essa quantidade de elétrons aqui passa da esfera A para a esfera B. Então, vamos pensar aqui um pouco. Se os elétrons saíram daqui e vieram para cá, essa daqui vai ficar com cargas negativas sobrando, né? Então, essa daqui vai ficar carregada negativamente, né? Por outro lado, se essa daqui perdeu elétrons, ela vai ficar carregada positivamente, ok? Então, eu vou ter aqui uma carga Q1, certo? Para essa esfera A, deixa eu colocar aqui, ó. Você vai ter uma carga Q1, ok? E aqui você vai ter uma carga Q2. O valor da carga Q1 aqui, ó, eu não sei ainda, porque o problema não me informou, certo? E o valor da carga Q2 eu não sei ainda, porque o problema não me informou. Só que é o seguinte, você sabendo a quantidade de partículas a mais que ela tem, você consegue calcular o valor da carga, não é isso? Por exemplo, vamos começar com esse Q2 aqui, ó. Olha só, a carga que ela vai possuir vai ser igual a quê? Não vai ser igual a quantidade de partículas sobrando, vezes o valor da carga alimentar? É, não é? Então, é a quantidade de elétrons sobrando, vezes o valor da carga alimentar, ok? Isso daqui vai te dar o quê? Vai te dar o valor de Q2. Só que, assim, quando você achar o valor de Q2, você sabe que esse valor aqui, ó, vai ser o mesmo valor de Q1, só que com sinal contrário. Por exemplo, vamos supor que a gente descobre que Q2 vai dar 6 micro coulombs, ok? 6 micro coulombs, ok? Se for 6 micro coulombs, vai ser 6 micro coulombs negativo, porque, afinal de contas, essa daqui é a esfera que está carregada negativamente. Por outro lado, se essa daqui vai ter 6 micro coulombs negativo, essa daqui vai ter 6 micro coulombs positivo, porque é assim que ocorre a eletrização por atrito, não é? A quantidade de cargas que essa daqui ganha é igual à quantidade de cargas que esse daqui perde, ok? Então, ambos vão ter a mesma carga, só que de sinais contrários, ok? Então, basta a gente fazer o quê? Basta a gente fazer a aplicação dessa equaçãozinha, que a gente descobre a carga de Q1 e a carga de Q2, ok? Então, vamos fazer a aplicação dessa equaçãozinha aqui, ó. Vamos colocar aqui no cantinho, ó. Então, Q2 é igual à quantidade de partículas que ela tem sobrando, né? Vezes a carga elementar, que é a carga de um próton de um elétron, ok? Então, Q2 é igual a... Qual a quantidade de partículas que ela tem em excesso? Qual a quantidade de partículas que ela tem sobrando? Não foi essa quantidade de elétrons que foi transferido para ela? Foi, não foi? Então, se ela ganhou essa quantidade de elétrons, certo? Essa daqui é o quê? É a quantidade de partículas sobrando. Então, vou colocar aqui, ó. N vai ser igual a quando? N vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a 12. 10 elevado a 12 estaria na casa dos trilhões, né? Então, é 5 trilhões de elétrons, ok? Vezes a carga elementar. Todo mundo se lembra quando vale a carga elementar, né? A carga elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Eis o que eu tenho aqui, colegas. Eu tenho multiplicação entre notações científicas, né? E vocês sabem e já estão cansados, né? De fazer essa continha aqui, ó. Como é que eu multiplico duas notações científicas? Mantissa por mantissa e potência por potência. Então, vamos lá. Vamos multiplicar aqui, ó. 5 vezes 1,6. Então, vai ficar assim. O Q2 é igual a 5 vezes 1,6. Vai dar 4. Faz aí no cantinho, você vai ver que vai dar 8, né? Então, 5 vezes 1,6 vai dar 8. Vezes... Agora, multiplica potência com potência. 10 a 12 vezes 10 a menos 19. Multiplicação de potência de bases iguais. Eu faço o que? Eu repito a base e somo os expoentes. Então, vai ficar esse expoente mais este expoente, ok? Então, vai ficar assim, ó. 12 mais... Menos 10 é 9. Ok? Aqui é só fazer a regra de sinal, né? 12 mais com menos vai dar menos, ok? Então, é 12 menos 19, ok? Continuando a continha, vai ficar assim, ó. O Q2 é igual a quanto? É igual a 8 vezes 10 elevado a 12 menos 19. Quando vai dar 12 menos 19? Faz aqui em cima, né? Vai só fazer a regra de sinal, né? 12 menos 19. Qual que é o jogo final para soma e subtração? Se os sinais forem iguais, você some e repete o sinal. Se os sinais forem diferentes, você subtrai o maior pelo menor e repete o sinal do maior. Então, já que os sinais são diferentes, eu vou subtrair o maior pelo menor. 12 menos 19 vai dar... 19 menos 12 vai dar qual? Vai dar 7, né? Repete o sinal do maior. Qual que é o sinal do maior? Negativo. Então, vai dar menos 7. Logo, 12 menos 19 vai dar menos 7. Ok? Então, essa vai ser a carga da esfera 2, né? Então, essa aqui vai ser a carga aqui 2. 8 vezes 10 é menos 7 quilômetros, ok? Mas, lembrando o seguinte, que essa carga 2 aqui, ó, ela é negativa, né? Então, vai ficar menos 8 vezes 10 é menos 7 quilômetros. Ok? Por outro lado, para o Q1 nem precisa fazer, né? O Q1 a gente sabe que vai ter cargas positivas em excesso. Então, vai ser o mesmo valor, só que positivo. Vai dar 8 vezes 10 a menos 7 quilômetros. Está vendo que o sinal aqui é positivo? Positivo, né? Então, achamos o valor de Q1 e Q2. Visto que eu tenho o valor de Q1 e Q2. Eu tenho o valor de Q1 e Q2. E tem a distância entre eles. Eu posso calcular a força, não posso? Como é que eu calcuro a força? A força, utilizando a lei de Coulomb. Então, vamos usar a lei de Coulomb aqui, ó. A força elétrica vai ser igual à constante K, vezes o módulo de Q1, vezes o módulo de Q2, dividido pela distância elevada ao quadrado. Essa é a forma. Então, vai ficar assim, ó. A força F vai ser igual a K. Quanto é que vale K? K é sempre o mesmo valor, né? K igual a 9, vezes 10 elevado a 9 potência. Olha só, modo de Q1 vezes Q2. Esse modo aqui, ó. Esses dois tracinhos laterais, é só para indicar que tudo que você colocar aqui dentro vai ficar positivo. Então, veja que esse Q2 aqui, ó, está negativo, né? Quando você jogar ele aqui dentro, vai ficar positivo, certo? Então, não precisa se preocupar com os sinais quando você for utilizar a lei de Coulomb. Então, vai ficar assim, ó. Q1, 8, vezes 10 a menos 7. Vezes Q2. Quando quer Q2? 8, vezes 10 a menos 7. Isso aqui, dividir pela distância ao quadrado. Não se esqueçam nunca, jamais, que essa distância tem que estar sempre em metros, né? Então, como é que eu converto aqui centímetros para metros? Divide por 100, não é isso? Então, dividindo por 100, 8 dividido por 100 vai dar 0,08, ok? Então, vai ficar assim, ó, 0,08 elevado ao quadrado, ok? Ok. Só quero fazer uma ressalpinha aqui para vocês, que é o seguinte, eu tenho aqui em cima, tudo está em notação científica, não tá? Então, vamos pegar esse valor que está aqui embaixo, vamos mudar para notação científica? Não é difícil, certo? Como é que eu mudo esse valor aqui embaixo para notação científica? Olha só, eu tenho aqui o quê? Eu tenho 0,08, não é isso? E se notação científica equivale a quanto? Isso aqui equivale a, olha só, para mim mudar de notação científica para número convencional, eu vou ter que eliminar a vírgula, não é isso? Então, vou pegar a vírgula aqui, ó, e trazer para cá. Quanto salto ela vai dar? Ela vai dar 1, 2 saltos, certo? Então, vai ficar quanto? Vai ficar 8 vezes 10, aí eu coloco um 2 aqui em cima. Agora, esse 2 seria positivo ou negativo? Bem, se a vírgula ocorreu para a direita, é negativo. Se a vírgula ocorreu para a esquerda, é positivo. Então, a vírgula ocorreu para a direita, coloco negativo aqui, ó. 8 vezes 10 é menos 2, tá vendo? Então, aqui embaixo eu vou colocar, ó, 8 vezes 10 é menos 2. Então, a minha continha vai ficar assim, ó. A força é igual a... Esses termos aqui em cima, eu já vou fazer multiplicação, certo? Vamos fazer multiplicação aqui, ó. Como é que eu multiplico notação científica por notação científica? Você multiplica mantiça por mantiça, né? Você multiplica mantiça por mantiça e potência por potência. Então, vai ficar assim, ó. Vamos fazer aqui, ó. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 9. Faz aí 64 vezes 9. Deixa eu fazer aqui rapidinho. 64 vezes 9 vai dar 576, tá? Então, vai dar 576. Então, 9 vezes 8 vezes 8 vai dar 576. Vou colocar aqui, ó. 576 vezes, agora eu multiplico as potências. 10 a 9 com 10 a menos 7 com 10 a menos 7. Como é que eu faço para multiplicar essas potências de bases iguais? Eu repito a base e somo os expoentes. 9 mais menos 7 mais menos 7, ok? Isso tudo divide por quanto? Divide por 0,08? Não. A gente vai colocar esse 0,08 na forma de notação científica, ó. Então, a esquina vai ficar assim, ó. Ao invés de 0,08, eu vou colocar 8 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Tudo bem? 8 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Porque é 0,08 ao quadrado. Como 0,08 é igual a 8 vezes 10 a menos 2, então, eu vou ter aqui 8 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Vamos terminar de fazer a continha que a gente já acha a solução para ela. Vai ficar assim, ó. A força F será igual a 576 vezes 10 elevado. Aqui vai ficar assim, ó. Faz o jogo de sinal primeiro. Mais com menos vai dar menos. Mais com menos vai dar menos. Então, vai ficar 9 menos 7 menos 7. Quanto que é 9 menos 7? 2. 2 menos 7. 2 menos 7 vai dar menos 5, né? Então, 9 menos 7 menos 7 vai dar menos 5. Isso aqui divide por quanto? Isso divide por esse termo aqui ao quadrado. Mas, detalhe, ó só. Se eu tenho um quadrado aqui, ó. Esse expoente aqui, ó. Ele vale para este termo e para esse termo. Então, eu tenho aqui, ó. 8 ao quadrado vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Ok? Quanto é que é 8 ao quadrado? 8 ao quadrado vai dar 60 aí? 4. 10 a menos 2 ao quadrado. 10 a menos 2 ao quadrado é o seguinte. Esse expoente que está de fora, ó. Ele vai cair e vai multiplicar pelos expoentes de dentro. Então, vai ficar assim. 10 elevado a menos 2 vezes 2. Menos 2 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar menos 4. Então, fica 64 vezes 10 a menos 4. Tudo bem? Agora, é só fazer a divisão normal, né? Divisão de notação científica. Ok? Quanto é que vai ficar isso daí? Ó. Como é que eu faço essa divisão? 576 dividido por 64. Vai dar quanto? Vai dar 9, não é isso? Pode fazer aí no cantinho que vai dar 9. Ok? Então, a força é igual. 576 dividido por 64 vai dar 9. Ok? Vezes. Como é que eu faço a divisão? 10 a menos 5 dividido por 10 a menos 4. Eu estou dividindo potência por potência. Então, já que são potências de mesma base, eu repito a base, né? Opa, coloquei de outra cor aqui. Repito a base. E subtrava os expoentes. Esse expoente menos esse expoente. Então, vai ficar assim, ó. Menos 5 menos menos 4. Você tem que lembrar que esses dois sinais aqui, eu tenho que fazer o jogo sinal, né? Menos com menos, mais. Então, é menos 5 mais 4. Ok? Pronto. Então, vai ficar assim, ó. A força é igual a 9 vezes 10 elevado a... Menos 5 mais 4 vai dar menos 1. Então, é 9 vezes 10 a menos 1. Aí, é só marcar a resposta que você acha que é a correta. Ok? Não esquece de colocar Newton aqui na frente. Que é a unidade medida para a força. Pronto.